Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, preguicinha. Sete horas da manhã, ele já acordou. Oi? Bom dia, bom dia, bom dia. Vovão até acabei não dividindo muito com vocês as coisas. Enfim, não fiquei muito no celular. Mas hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho mais essa gostosinha aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Já tem um tempo já, bastante tempo, que eu tô pra dividir um negócio com vocês. E antes de eu dividir esse assunto, assim, falar exatamente o que é. Oi. Oi, bom dia. Eu queria deixar uma enquete aqui pra saber o seguinte. Você que também tá assistindo, você sabe qual é, de fato, o trabalho de uma sexóloga? O que ela faz? Qual a importância dela? O porquê seria legal você conhecer? Você sabe, eu vou deixar uma enquete aqui. Deixa só a gente sair desse quarto aqui. E se tiver uma luz melhor, eu volto e falo um pouco mais sobre esse assunto. E explico qual é a minha ideia. E aí a gente se fala mais. Mas agora a gente vai ficar aqui, gentilha. O que ela quer fazer de novo? O que você quer de novo? Isso aqui? É isso que você quer? Oi, Dí, até daqui a pouco, gente. Pai, olha o seu cabelo como é que ficou. Dá tchau. Aqui com o papo. Dá tchau. Tchau, fala bom dia pra vocês, pessoal. Bom dia. Bom dia. O que é que eu vou escorregando? O que que é? Então vai. Eu ia falar um negócio pra vocês, mas eu vou falar daqui a pouco. Porque ela tá chamando vocês, ó. Pessoal. Pessoal tá aqui vendo você. Vai. Bem radical. Pessoal. Vai. Pessoal. 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 Pessoal já tá vendo, meu amor. Pessoal. Pessoal. Agora pronto. Então, o que eu ia falar é o seguinte. Aproveitar que ela tá ali, ó. Que a Ju tá ali com ela. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Apesar da enquete ainda tá rolando, eu já imaginava que grande parte das pessoas que me seguem ou que iam ver esses stories não sabiam exatamente, não sabem, exatamente pra que serve uma sexóloga, quais os assuntos que ela aborda, de que maneira ela aborda. É óbvio, sobre sexo é, mas de que maneira? De que maneira isso pode somar na sua vida? De que maneira isso pode fazer você entender coisas que você não faz a menor ideia que existem e como isso pode ser aplicado na sua vida de fato pra virar uma chave. Enfim, eu vou deixar aqui o Instagram da Eliane, que é uma pessoa que eu já conheço, eu confio. Eu já tô um tempão pra trazer esse assunto aqui pra vocês e eu acho que chegou o momento de a gente começar a falar sobre isso. Eu acho muito importante. O meu público basicamente é mulher, tem mais de 80% é feminino, mas também tem a galera aqui, os homens que me seguem. Então eu acho que esse é um assunto que pega as duas vertentes. Por que eu acho que pegam as duas vertentes? Por dois motivos. Bom, primeiro porque pras mulheres, né, tem muitas mulheres que de fato não se conhecem, não conhecem o seu corpo, não conhecem sobre elas mesmo. E eu acho que a Eliane é uma pessoa que pode ajudar muito, muito vocês, muito, de verdade. Então eu vou deixar o Instagram dela aqui, entra lá pra vocês verem o conteúdo. A gente tá pensando em marcar uma live também pra falar sobre isso. Enfim, tem várias coisas legais, várias maneiras legais da gente abordar esses assuntos. E pros homens, pros homens é o seguinte, a grande maioria dos homens, grande maioria dos homens, não conhecem de fato as mulheres. Não, não, por uma questão cultural mesmo, não se preocupam em saber o que elas gostam, como elas gostam, de que maneira elas funcionam. Então eu acho que é uma, acho que já passou da hora da gente olhar para as mulheres de uma maneira diferente. Enfim, vou aproveitar, vou deixar uma outra enquete aqui pra saber se você gostaria que a gente fizesse uma live, eu e a Eliane, pra gente falar sobre vários temas sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante. É um assunto muito velado, já passou da hora dele ser mais explícito. E quando a gente vai falar sobre sexo, existe uma diferença entre você falar sobre o sexo, tipo, putaria e uma coisa que não vai somar na sua vida. E informação sobre, de fato, sobre o sexo. Eu acho que se culturalmente a gente tivesse mais informações desde cedo, talvez a gente não tivesse tantas crianças, adolescentes, né? Crianças praticamente, engravidando com 12, 13, 14 anos. Elas nem sabem o que elas estão fazendo. Então eu acho que é um assunto muito importante. Vou deixar aqui a enquete se vocês gostariam que a gente fizesse uma live na semana que vem pra falar sobre vários assuntos, vários temas sobre esse assunto, tá bom? Volta aqui, que é importante pra mim. Beijo. Deixa eu ficar com a pequena ali. Já volto. Vou postar esse depoimento dessa pessoa, que obviamente eu cobri porque não tem necessidade de eu expor a pessoa. É só pra vocês entenderem o nível, tá? Pra vocês entenderem como é um assunto muito importante da gente falar sobre. Então se você não leu, volta os stories aí e lê com calma esses dois stories que eu postei aí, tá? Falamos. Fia tirou o soninho da tarde. Fazer um aeróbicozinho aqui, condomínio. Fazer uma caminhada intercalando com corrida. Mudando a velocidade, que aí dá aquela queimada mais. Mas ó, já tô secando, hein? Já tá começando a aparecer, o bichinho tá afinando. Vambora. É bom que, eu não sei vocês, cara, mas eu funciono muito assim. Quando eu começo a ver o resultado, eu começo a me empolgar mais. Não entregar mais. Então, a cabeça vai mudando também, porque ó, o segredo tá aqui, na verdade, né? Enfim, é isso. Passando aqui pra motivar você a sair do lugar, fazer alguma coisa. Enquanto você não começar, você vai ficar cada vez mais distante do seu objetivo. Então, pra você ficar mais próximo, você tem que começar. Começa hoje, agora. Vai, vai, bora. Devidamente trocado, arrumado, porque vamos dar um passeio. Tá saindo meleca, não posso mostrar. Tá saindo meleca? Sim. E não vou te mostrar não, tá bom? Vamos limpar esse nariz, então? E daqui a pouco a gente volta? Quer limpar o meu nariz? Tá bom, eu vou limpar o nariz dela e daqui a pouco eu volto. Calma aí. Limpou o nariz? Sim. Tá limpinho agora? Sim. Cadê o dedinho? Como é que faz o dedinho aqui, ó? Isso aí, muito bem. Então, já tô arrumado, que a gente vai dar um passeio. Deixa eu virar aqui pra você. Aquele almocinho, né? Ó. Aquele almocinho, franguinho. Gostoso. Esse frango que a Thaís faz é top. E aqui é uma mistura de ovo com calabresa. E rapidinho, filha. E queijo e bacon. E um franguinho. O que que é, menina? O que que você quer? Hã? Frango. Frango, né? O frango você pode. O resto não dá, não. Papai, olha que princesa. Olha que princesa que ela tá. Muito linda. Papai, cuidado. Calma, papai. Não, não vai subir. Cuidado, cuidado. Vamos ficar em pé. Cuidado. Ó. Que linda. Papai, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Pula. Isso. Que princesa que ela tá. Vai ali pra eu filmar você. Pra eu mostrar. Olha como ela tá linda. Que linda, princesa. Vamos lá no brinquedo? Brincar? Borboleta. Olha, borboleta. Que legal. Vem aqui. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha. Vamos lá no brinquedo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.